Sim minha gente, Classic 350 está entre nós, solta a vinheta! Pois é minha gente, já flagrada aqui em terras brasileiras a Classic 350 em fase de homologação. Será que terei acesso a este modelo, visto que tive acesso ao modelo da Meteor quando estava em homologação também? Coincidência não, a Meteor que eu tive acesso era pretinha também, vamos lá! E eu quero agradecer aí a você pela sua visita aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho aí e vai ficar a par de todas as atualizações e próximos vídeos, tá bom? E agradeço também aos meus espiões, muito bem, a galera aí dos grupos do WhatsApp que me mandaram aqui essas fotos aí de flagra da Classic 350 em terras brasileiras. Não deixe de seguir também no Spotify e no Instagram, beleza? Vamos lá gente! Agradeço aí as fotos, é Classic 350 tão flagrada aí, vocês estão vendo aí os detalhes, lembrando que ela está sendo feita, né? É fabricada em cima da plataforma J, da Meteor 350, né? Então já está em fase aí de homologação aqui no país. Mas fontes me disseram que ela deve ser lançada aí oficialmente aqui em fevereiro de 2022, então vamos acompanhando aí todos os detalhes para saber se realmente estará aí oficialmente lançada nesse período aqui no Brasil, tá bom? Sem muitas novidades, então é o mesmo motor da Meteor, mesma motorização, virá também com o Tripper em algumas versões, né? Vocês estão ouvindo de fundo minha cachorrinha aí, o pessoal pensou que eu tinha acabado com ela, não, minha cachorrinha eu amo, está viva aí, né? Mas a Classic 350 mantém a mesma motorização da Meteor e muitos dos itens aí de acabamento também da Meteor, como manicoto, manopla, retrovisor, etc, etc. Certo? Então eu estou mandando para vocês aqui esse vídeo aí, esse quase furo de reportagem, que eu acabei de saber aqui da minha fonte que ele mandou também para outros dois canais, Então eu pensei que era furo de reportagem aqui, só que não, tá bom? Foi para o Lourinho e para o Guilherme também Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido e curto e fiquem aí com esse furo de reportagem aí com a Nova Classic 350 em breve rodando aí oficialmente aí em terras brasileiras, tá bom? Fiquem todos com Deus, aguardem os próximos vídeos, temos aí mais expectativas aí de novas fotos a serem remetidas aqui para o canal, tá bom? Um abração aí para todos, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! tchau, 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 tchau. Obrigado.